Presidente, só... Eduardo Bolsonaro, três minutos. Senhor presidente, no dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff, quando Jair Bolsonaro, prezado do coronel Alberto Fraga, citou aqui o nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Muitos o detonaram, esculhambaram com o nome dele. E hoje em dia, eu vejo que a sociedade começa a abrir os olhos para perceber que não mudou nada. Aqueles que Carlos Alberto Brilhante Ustra prendeu na década de 70 estão sendo presos hoje, pela nossa democracia, pela Constituição que os democratas perseguidos políticos confeccionaram. Então repare, população, que não há diferença. Quando eles não estão no poder, é golpe. Eu fico impressionado de ver com a cara de pau de deputados que não tem a mínima vergonha na cara, não tem um pingo de pudor de subir aqui na tribuna e defender o maior ladrão da história desse país. É impressionante. A corrupção existia, prezado deputado Fraga? Existia, mas nesses patamares, bilhões e bilhões. E outra coisa, tem que ser dado aqui os parabéns aos meus colegas da Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, em nome do procurador Deltan Dallagnol, e especialmente ao juiz Sérgio Moro. Para você que me assiste, faça um exercício mental. Coloque-se, nesse momento, no lugar do juiz Sérgio Moro. Como é que é a sua vida? Não tem tranquilidade para ir na esquina, para passear no shopping com seus familiares. Porque pessoas doentes mentais, que beiram a esquizofrenia, sobem aqui nesse palanque, nessa tribuna, para dizer que ele está sendo perseguido, para dizer que não existem provas. Meu Deus do céu, só podem estar com medo de serem os próximos da lista. Criticam até o Instituto da Delação Premiada, que está lavando a alma do povo brasileiro. Juiz Sérgio Moro, equipe da Lava Jato, parabéns. O cidadão brasileiro trabalhador está batendo palma para vocês nesse momento. Porque se assim não fosse, se Lula continuasse absolvido, sem nenhuma condenação que fosse, sabe qual o recado que os senhores estariam dando para a sociedade? Que nós aqui, que respeitamos as leis, somos otários, somos trouxas. E não é isso que a maioria do povo brasileiro pensa. E certamente, se ainda estiver elegível, o povo dará um recado na urna, que Deus quiser, não será urna eletrônica, terá o voto impresso, para dizer que a cultura da corrupção, essa sim existente no nosso país, ela não merece estar no nosso governo. Então, assim sendo, Sr. Presidente, parabéns, Carlos Alberto Brilhante Ustra, parabéns, Militares de 64, parabéns, Juiz Sérgio Moro, e que venham outras prisões, porque esse caso do triplex está muito pouco. Muito obrigado.